Boa tarde, bom dia, ou uma boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Eu vou mostrar um servicinho que eu vou fazer no meu carro, é um Corsin, o INCH, ano 2.1. Servicinho relativamente fácil, que é a troca dos rolamentos da coluna de direção. Rolamento de coluna de direção, ele é um serviço que é relativamente fácil, né? Talvez eu não vou filmar exatamente todo o processo, porque eu também não sou tão expert no assunto assim, mas eu sei que é possível fazer essa substituição, porque no meu lá tá com a folgazinha, né? Então, eu adquiri aí esse kitzinho de rolamentos. Esse daqui é o da parte inferior, ele com essa buchinha. Eles são genuínos. A buchinha, o código dela é esse daqui, ou 93, 280, 806. 6 ou 5, não dá pra ver, acho que é 5. 805. E já a parte do rolamentozinho, ele é o código 93, 27, 94, 98. Essa é a parte do rolamento. Essa é uma buchinha só. Essa é uma buchinha que compõe. A parte de baixo. Aí já tem a parte superior. A parte superior, ela vem... Eu não consegui o genuíno da superior, né? Mas como ele é o mais fácil de trocar, depois se ele estragar mais rápido, eu consigo trocar. O inferior que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá aí na parte, eu tenho que sacar o volante. O volante é uma 22. Eu vou usar um soquete 22 aí. E por enquanto é isso, né? Não vou filmar, talvez, por inteiro o processo aí, mas eu vou tentar mostrar alguma coisa. Tá bom? Então, eu agradeço aí pela atenção e muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um. E aí, aqui está o kitzinho básico aqui pra começar a fazer o serviço, né? Não vai precisar de tanta ferramenta. É que eu tenho essa... Tem essa maletinha aqui que tem bastante coisa bem legal, né? Principalmente por ser... O soquete ser sextavado, né? Que o estriado, dependendo do... Ele estraga um pouco mais, né? Com o tempo, com o torque, ele estraga a cabecinha do parafuso, né? Então, o sextavado, em algumas situações, ele é um pouco mais de vantagem. E aqui está o nosso guerreirinho aí. Corsinha. Ele é da Família Terapia na BR, tá, gente? Família Terapia na BR. Ele está sendo preparado aí, aos pouquinhos aí, pra viagem ao Nordeste de 2022, se Deus quiser. Então, eu vou começar o processo a partir de agora, aqui, no Corsinha. É, e aqui a gente vai ter que sacar o volante, né? Soquete 22. 22 sextavado, no caso, mas pode ser o estriado. Vai depender do que você tenha na mão, né? No caso, eu tenho o sextavado. Então, a gente vai soltar esse parafuso do volante aqui do meio, do central do volante, pra começar o processo. Então, esse é só o começo, tá? Só vou mostrar um pouquinho do começo aqui, ó. Parafuso central. Então, vamos começar. O parafuso está um pouquinho do... Foi. Agora foi. É só uma parte do processo, tá? Pronto, o parafuso saiu. Agora, esse volante, como ele não é do original do carro, ele é mais fácil de sair. Se fosse outro, o original dele, tem que... É... Com saca-volante, seria o mais fácil. Ele tem que dar altas forçadas, né? E se ele... Como ele não é o original dele, ele é um pouco mais fácil de sair, ó. Pronto, saiu. Bem simples. O original já dá um pouquinho mais de trabalho e tem gente que compra o saca-volante. E aqui eu tenho que tirar todas essas pecinhas plásticas aqui pra ter acesso. Tá? Por enquanto, é esse o processo. Vamos começar. Obrigado aí por enquanto. Daqui a pouco a gente mostra mais. A gente mostra mais de trabalho e tem gente que compra o saco-volante. Essas buchinhas aqui de nylon que tem na parte da coluna aqui, da parte plástica, é onde tem que ser tirada ela e não querer torcer com elas no lugar. Se quebrar essa bichinha é carinha, tem essa de cima e tem essa de baixo, tem duas, então tem que tirar com cuidado ela para não quebrar, se quebrar aí não é baratinha, é da parte da mesa aqui. E aqui eu vou tirar a molinha que bota o volante forçando para cá e aqui a pecinha sai. Essa aqui eu tenho que soltar só o plug da buzina. No caso desse aqui é a rosquinha. Entra aqui e soltou. E aqui saiu. Aqui vai ter o rolamento, é um dos rolamentos, esse é o superior, rolamento superior do volante. Esse daqui que é o que vai ser trocado. E aparentemente ele não está com muita folga, eu não sei se eu já troquei ele. Acho que eu vou acabar trocando só o inferior, porque ele aparentemente não está com folga nenhuma. Vou até testar ele aqui, mas o inferior eu vou trocar. Só porque tem o outro aí, como ele já rodou muito, só comigo, esse carro já rodou 8 anos aí, então eu creio que está na hora. Aí depois eu vou tirar o de baixo aqui, a parte inferior. O inferior já é um pouquinho mais complicadinho, mas dá também, não é nada de bicho de sete cabeças não. E aqui para soltar esse rolamento aqui da parte plástica, que é um pouco delicado, eu vou usar um soquetezinho longo de quinze, ele vai dar certinho aqui, acho que até o de dezesseis está aqui. Com um martelinho de parte plástica, porque está a parte mais delicada, e aqui ele sai embaixo. Deixa eu só dar uma verificada aqui, como é que está a situação desse. esse rolamento, é, ele está com uma leve folguinha assim, então acho que vamos trocar mesmo, né? Vamos trocar que ele está com uma folguinha. E aqui como o rolamento não vem com graxa nenhum, vou botar um pouquinho de graxa aqui nele. Graxa azul, específico para rolamento. Colocar de um lado e do outro. Rolamento novo aí, né? Um pouquinho de graxa. Vou colocar só nessa parte aqui da engrenagem aqui mesmo, que provavelmente internamente ele vem com uma, uma certa lubrificação. E aqui vamos para a etapa de re-instalação, que ela vai ó, como é plástico né, certamente com o tempo ele vai ressecar, óbvio né. Eu acho que aqui o soquete longo D17 aqui, eu acho que ele vai dar certo, que vai. Então eu vou usar o D17 aqui, agora para voltar, ele pega melhor. E aqui é um martelinho de borracha aqui né, um martelinho, não de borracha né. Isso daqui é um material, acho que é nylon. Como é peça delicada né, um pouquinho mais de carinho né. Deixa eu ver aqui, encostou certinho ó. Sem precisar bater com muita força, que a minha preocupação é de bater com força isso daqui e estragar a pecinha né. Essa pecinha aqui também, certamente não é barata de comprar ela genuína. Aqui é só para conferir, ok ó, o lamentinho colocado no lugar, certinho. Tá, aqui agora vamos para a parte que vai ser a mais difícil com certeza. Por aqui parou. Muito obrigado por enquanto. E aqui depois de muita luta né, a gente conseguiu tirar a parte principal. Esse é o rolamento inferior, deu um trabalhinho, ele não estava querendo sair fácil não, mas deu certo. Agora dar uma limpadinha nele aqui, passar um, fazer comercial aqui do WD40, mas é muito útil os produtos aqui, para dar uma limpadinha nele aqui ó, dar uma limpadinha para aproveitar a oportunidade né, que não vai fazer isso daqui toda hora né, então dar uma limpadinha aqui na peça, que provavelmente ela nunca foi trocada mesmo, está com bastante folga aqui ó, bastante mesmo ó, certamente é a que veio genuína do carro ainda, mas é é isso aí. Então agora a gente vai dar sequência agora, para colocar a parte do rolamento com bucha nova. O rolamento é a parte superior, a parte mais externa né, internamente aqui é a buchinha. vamos fazer agora a montagem agora da outra peça, e é isso por enquanto, pecinha limpinha, e vamos dar sequência aqui. Muito obrigado por enquanto aí ó, quem sabe um dia a gente, a gente consegue fazer isso com mais perfeição. Eu vou já apanhar um pouquinho, mas é assim mesmo. É bom que pelo menos vira uma brincadeira. É como se fosse uma brincadeira tá gente, mesmo para a gente né, para quem se diverte, para quem é entusiasta aí né. Tem coisa que se não se sentir capaz também, pague para um profissional fazer né, que eu não se sentir capaz de fazer, então exatamente por isso que eu encarei fazer. Tá bom? Muito obrigado aí, e fiquem todos com Deus mais uma vez. E agora né, voltando aqui mais uma etapa aqui do nosso serviço caseiro aqui, serviço na garagem de casa de um entusiasta né, pecinha já colocada no lugar, agora eu vou montar. Vamos montar agora e mostrar que deu tudo certo depois, tá bom? E muito obrigado aí pela atenção. Essa pecinha novinha ó, sem folga nenhuma, a outra tava bem, tava bem folgada né, essa aqui já fica sem folga nenhuma né, então vai ficar zerado o serviço né. E essa é a parte realmente mais difícil tá, então aquela buchinha de cima, mesmo não sendo genuíno, como é tirado só essa pecinha, como é tirado só essa pecinha que ela é fácil de remover, não tem tanto problema, agora essa já é um pouquinho mais complicada, aqui já deu mais um pouquinho de trabalho né, mas nada que seja impossível de fazer, tendo algumas ferramentas aí consegue. Mas é isso, por enquanto é isso, daqui a pouco a gente mostra mais algum etapa. Tá bom? Muito obrigado aí a todos aí tá, não é nem um profissional tá, então não vá pensar, não vá achar que eu tô ensinando aí aos mecânicos não, que longe disso tá, só serviço de um simplesmente de um entusiasta aí que se arrisca aí fazer alguma coisinha aí no seu veículo, tá bom? Muito obrigado aí. E aí aqui, e aqui estamos praticamente finalizando a parte inferior né, do rolamento aqui, torque final aqui do parafuso, o parafusinho aqui, deixa eu ver aqui, foi, o parafusinho aqui do, da coluna de direção, o parafusinho aqui tem que estar na posição certinho ó. Tem que entrar aqui certinho, mas já deu o toque final. Aqui não vai mais, foi, agora vamos montar a parte superior, a parte do volante, aqui tudo certinho ó, ficou praticamente sem nada de folga mesmo deu para perceber, deu um pouquinho de trabalho, vai valer a pena, não tenho dúvida. Agora vamos mostrar a parte final agora, a parte montada. Nesse caso não precisa tirar o painel, só a parte de baixo aqui, então não é tão difícil assim, possível né, possivelmente fazer em casa, dá para fazer, consegue sim. Então é isso por enquanto, daqui a pouco a gente mostra mais uma sequência. aqui você entra com ele nesse sentido, e trava assim, e aí coloca as travinhas aqui ó, as travinhas de nylon, em cima, não precisa bater nem nada, ele é só um encaixinho para não deixar essa mesinha rodar, coisa simples de colocar de volta. Colocou, travou bonitinho, vamos para o próximo, de baixo ó, casinha de baixo, colocou, cachorro, nada de força tá ó, não fica feio aqui, e aqui eu travo, travo, coloco o plugzinho da buzina, plugzinho da buzina, aqui é o volante, volante que sempre eu dou uma limpadinha aqui, porque esse aqui, se ficar muito sujo, ele começa a isolar, começa a isolar, a buzina, a buzina tem hora que não funciona, por esse motivo, então é isso aí, eu vou montar a outra carenagem aqui, primeiro, sem ela não. aqui ó, aqui ó, facinho de novo para colocar de volta ó, lá tem uma travinha aqui, vai até o limite aqui ó, ela trava, entra, trava, aqui beleza, do outro lado a mesma coisa, vai entrar aqui ó, entrou, travou. aqui ó, chavezinha de seta ainda, genuína, GM ainda, aqui essa carenagemzinha de cima, plástica né, acabamento, nada tão difícil, dá uma arrumadinha aqui certinho, pra achar bonitinho as borrachinhas né, aqui ó, sanfonadinho que fica aqui por baixo né, e aqui ó, e aqui a parte inferior, inferior também, que ela vai entrar aqui, nada de bicho de sete cabeças né, aqui ela encaixa e, e parafusa, parafusar agora, depois eu vou mostrar já, mais pra montado tá, por enquanto eu vou dar um, dar um pause aí, tá bom, daqui a pouco mostra mais. E aí pessoal, voltando aqui, nós estamos já quase na etapa final aqui, desse, desse trampinho aqui de amador, mas a gente tenta fazer do nosso jeito aqui, só na parte do empaixo do volante aqui final, a gente tá aqui agora ó, volante no lugar, a gente tá, ah, esqueci de, é o principal, a mola, a mola aqui né, aí complica né, por isso que ele tava indo aqui fácil, ele tem a mola ó, vai forçar um pouquinho aqui, ele tem que dar um pouquinho pra frente, a molinha, ela dá uma forçada, ele precisa de um pouquinho de força, pra poder ter espaço, pra pegar a parte gênio aqui, já pegando um pouquinho da rosca, pegar aqui a parte da rosca, que é o lado que torceu mesmo, que rodou, ele já achou rosca já, dou mais um apertinho, mais um pouquinho aqui, eu já consigo já fazendo com a, chave de força, dá pra fazer com a catraquinha, mas eu tenho dó de fazer, de pegar a catraquinha, e fazer isso daqui né, forçar a catraquinha, que ela, a catraca ela não foi feita pra dar aperto com, se forçar muito ela, você estraga né, catraca, mesmo sendo de marca boa, então eu prefiro fazer com, com o bracinho de força, o bracinho de força aqui, esse daqui é um bracinho de força desse kit meu da SATA, kitinho bom hein, pensa num kitzinho legal, então aqui já tá praticamente no torque final ó, a gente deu lá já, aqui tem que ser bem apertado mesmo, não com tanto assim, mas tem que ser bem apertado porque é volante, volante não pode soltar na sua mão né, não é aquele torque exagerado, mas o torque suficiente que você vê que tá bem apertado, aqui eu acho que deu, deixa eu só dar mais uma forçadinha aqui, não, não vai mais, aqui deu, mas se for um bração de força grandão aqui, você não vai forçar até, até o final ó, aqui praticamente ó, zero, zero de força, buzina, funcionando, ficou, show de bola, e agora, parte do acabamento aqui, e show, fechado. E agora é hora de organizar as bagunças, não tem jeito né, quando você começa a mexer assim, vai sempre ter essa parte aqui final e organizar né, mas tá bom, o bom que tem né, pelo menos as ferramentinhas, que não falte né, o que precisa, e é isso aí, vou guardar aqui na maletinha, essa maletinha, peça uma maletinha boa hein, maletinha muito boa, aqui é show de bola, é o código dessa maleta, é esse aqui, é o 09006, da SATA tá, recomendo tá, não só essa ferramenta da SATA, como outras aí, que eles tem muitas ferramentas boas né, geralmente com um precinho razoável aí, então, super recomendo. Agora, agradecer aí a cada um que acompanhou aí esse desafio da gente né, a gente fez aí do nosso jeito aí né, não tem tanta prática, mas deu certo, pelo menos deu certo aí, e agora é só aproveitar aí né, é um servicinho aí que, se for pagar um profissional que eu fazer, vai ser aí no mínimo aí uns 150 a 200 reais, colocando por baixo, então consegui fazer esse daí e economizar nessa parte né, isso é o valor que eu paguei na, no conjuntinho lá tá, das buchinhas, dos rolamentinhos, sendo de cima genuíno, porque se for original, provavelmente já vai pra casa de uns 200, é porque eu acabei não achando o superior original, mas esse daí vai ficar aí por um tempo, ele é fácil de trocar também o superior, o inferior já é um pouquinho mais difícil. Mas é isso aí, agradeço a cada um aí né, desculpa aí por alguma coisa, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado aí, a todos.